Ô, Júlio, poxa! De repente eu saio lá de casa, venho aqui pra te pedir desculpas porque eu errei, eu tava muito nervosa e eu fui agressiva com você e de repente você me trata desse jeito? Você não tá sendo legal comigo, sabia? Você não tá sendo nada legal mesmo. Eu não vou chorar, não. Eu não vou chorar mesmo, tá? Se você pensa que eu vou chorar, você tá muito enganado, viu, Júlio? Porque eu sou forte, eu sei me controlar muito bem e eu não vou chorar na tua frente pra te dar esse gostinho, não vou mesmo. É, Bruna. Você não vai chorar porque você não tá com vontade de chorar. Porque você não tem nenhuma lágrima pra derramar. Você não vai chorar porque você não veio aqui bem pra isso, não. Você veio aqui porque, onde já se viu, não é? Eu saí da sua casa batendo a porta. E isso cabe a você. Você que sempre bateu as portas. Quem fez as exigências. Quem deu as ordens. E aí, de repente, como é que eu me atrevi a sair da sua casa batendo uma porta e deixando você sem resposta? Como é que eu me atrevi, de repente, a não me atirar aos seus pés dessa vez, não é, Bruna? Por falar em resposta, você não respondeu ainda a pergunta que eu te fiz na sua casa. O que é que você sente pelo Ciro? É ódio? Ou é amor? É ódio? Eu amo o Ciro. Júlia, eu amo o Ciro, mas... eu não quero amar. Júlia, por favor, Júlia, você tem que me ajudar. Eu não quero amar o Ciro. Eu quero você, Júlia. Eu preciso... Eu... Eu tenho que me casar com você. É melhor pra mim, é melhor pra você. Me ajuda a esquecer o Ciro. Por favor, Júlia, me ajuda. Me ajuda. Por favor, Júlia, por favor. Você não quer me... Você não quer mais? Vai embora. Por favor, Júlia, por favor. Vá embora. Vá embora de uma vez. Por favor, saia daqui. Vá embora. Vai. Vá embora. Vá embora. Tchau.